Fala galera E aí, beleza? Iniciando a visão aqui pra vocês E falar aqui é o Juda760 Então rapaziada Vim fazer aqui um vídeo pra vocês, né galera É um vídeo assim que tem a ver com o iFood Muita gente aí galera, tá mandando Trends numa tela, né Inclusive até eu galera Que também eu compro no iFood Eu vi lá, eu achei muita indignação, né Essa questão aí Então eu vou falar galera Sobre isso, né Mas antes você que tá chegando no canal, você que é novo aí Ainda não se inscreveu galera Aproveita aí, se inscreva, ativa o sininho, né Deixa aquele like pra poder favorecer nós Pra poder favorecer nosso corre E acompanha a gente também, galera No Insta E também no nosso TikTok Que a gente coloca muita coisa aí fora do YouTube E vamos lá galera Vamos ter marcha nesse assunto aí Que é muito importante pra vocês Galera, eu tava Esses dias Recebendo muita reclamação De muitos entregadores Sobre a questão do Dos pedidos, né galera Abriu o sinal, velho Bora, abri o sinal Então Eu tava observando Eu tava observando galera O pessoal tava falando sobre a questão aí Dos pedidos do iFood Que Agora Na tela do cliente, né Aparece As opções de Qual foi o veículo que o entregador Deixar o pedido, né Seja carro, moto ou bicicleta Então O que eu tô falando assim Vocês sabem muito bem, galera Que Tem muito entregador Que tem moto E roda no bike, né Pra mim Na minha opinião, galera Eu acho errado, né O cara rodar De moto Com a Conta de bike, né Mas Tem um lado, né galera Que Às vezes o pessoal não tem habilitação E Quer trabalhar De uma forma pra poder Né É Garantir o sustento também Possivelmente Tira sua habilitação Ter o dinheiro aí e tal O pessoal coloca No modo bike Aí Na minha opinião Vai até um certo ponto De boa Mas Assim Eu sei que A galera que é bike, galera É galera Eu sei que trabalha de bike Eu sei como é o corre de vocês Vocês aí Percorrem 4, 5 quilômetros aí Por 7 reais Às vezes 8 É uma coisa que Não vale a pena Né Vocês Vocês sabem que bicicleta A Tração, né A tração é a gente Meio que é a Tração humana Que Movimenta a bicicleta, né Não é igual a moto Então Aí galera O iFood inventou Essa Esse modo Tipo uma De poder Dedurar, né O O cliente Dedurar O entregador, né Pra quem tem Dois ou três Modal Vai ser bem complicado Entendeu Vai ser bem complicado Até agora Não recebi nenhuma informação De algum entregador Bloqueado em relação A uma forma de utilização De Modal incorreto Entendeu Mas assim Eu já vi Já também Algumas pessoas Subirem Tipo assim Vamos lá O cara tem o carro Desculpa Tem o moto E tem bike O cara rodava de bike Aí de repente Foi logar Descobriu Só tinha lá Só opção de moto O iFood lá Removeu a Categoria de bike E Pode ser isso também Que o iFood Tá fazendo isso Pra poder Diminuir Essa questão aí Dos entregador Que anda de moto Pode dar uma conta de bike Né Eu mesmo Só tenho conta de moto Não tenho Modal bike Entendeu Eu posso colocar Posso Mas pra mim Eu não acho necessidade Você colocar Modal bike Né No momento Entendeu Porque de moto É o veículo Que eu trabalho Né De moto Né E Eu acho Na minha opinião A gente tem que ser justos Né Eu sei Que as taxas De Bike É próximo Né Você Pecoçando Máximo 4 100 km Mas No meu ver Galera Tem cara Que não gosta De corrida De 650 Aí Vai de cada um Aí o iFood Inventa esse negócio Justamente Pra bloquear A conta Né Claro Como eu Tô falando Aí A gente Não sabe Se realmente O iFood Tá bloqueando A conta Do cara Né Eu só subi Que a conta Do Quem tem Conta de bike E moto Né Tava Vindo a surpresa Lá Isso Que Às vezes Chega uma mensagem Dizendo Que Deve Uma denúncia De um De um Cliente Dizendo Que O entregador Chegou Com o modal Incorreto Né Às vezes Acontece Isso Né É um pouco Raro Mas acontece Né Chega essa Mensagem Ou também Como eu já falei Pode sumir O modal De bike Né E é assim Rapaziada Se você É que roda Conta de bike Né E você tem moto Você usa moto Pra trabalhar Galera Toma cuidado Porque realmente O iFood Aí Galera A cada dia Que eles estão fazendo Alguma atualização Aí Pra poder Ou melhorar Ou piorar Pelo lado da gente Eles estão fazendo Entendeu E lembrando Você que Não tem habilitação Entendeu Corre atrás Vai Tira sua habilitação Se você não tem condição De tirar A e B Tira só de A Entendeu É mais vantajoso Pra você Não gasta tanto Mas Vai de cada um É ele O cara Que falou Força Não Ah Entendeu Porque Eu sei Cada um Tem o seu Corre Tem a sua Despesa Tem família Pra poder Criar Entendeu Tem filhos Mas Mas Eu acho Um esforço Uma coisa Que realmente É importante Você ter uma habilitação É Gratificante Até pra você Você que Tendo uma habilitação Você tem mais liberdade Você pode Você pode ir em qualquer lugar Você pode viajar Entendeu Seja de carro Ou seja de moto Se você tiver Um modal Entendeu Você trabalha com I-Food também No caso de moto De carro Também É bem importante Aí fica aí a dica Pra vocês aí Que o I-Food aí Estão fazendo Esse procedimento Pra poder Simplesmente Pra Limpar Né Pessoal aí Então galera Vou encerrar o vídeo Não vou entender muito Vou sei que O que você achou Da questão aí Galera Do I-Food De De poder Colocar Essa Esse botão Né De Do cliente De durar Né Se o entregador Vê de bike Vê de moto De carro Você comente aí Né É Comente outra coisa Em relação A sua conta Se você teve Alguma conta bloqueada Enfim Suspensa Comente aí Em relação a isso Né Você comente aí Também Você aí galera Que tá Tá me seguindo Aqui no YouTube Galera Você se inscreveu Ativa o sininho No canal Me acompanha também Lá no Instagram Também Pra vocês Olhem meus conteúdos Lá que eu coloco Fora do YouTube E também O Tik Tok Galera Também coloca também Os mesmos conteúdos Que eu coloco no Insta Também coloco no Tik Tok Então rapaziada Vou encerrar por aqui Vou ficar Por aqui mesmo Fico com Deus Eu sou o Júlia 160 De Terezinha Piauí E valeu Tchau 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 Tchau